Fala pessoal, pra quem é novo no canal e não sabe, eu tô viajando né, e eu recebi uma caixinha nova aqui que eu vou fazer o unbox dessas coisas que eu recebi, eu recebi isso de um site chamado Flash Quark e tem dois kitsets né, e alguns acessórios pra teclado. Então vamos lá, vai ser uma coisa bem amadora porque eu só tenho uma faca aqui, eu não tenho tesoura, nada pra abrir. Então vamos lá, aqui a primeira coisa é um KISSET provavelmente, vamos ver se ele tá fechado, aqui. Ah, bacana, esse aqui é aquele KISSET do trem, né, ele deve ter bastante teclas, então aqui são as teclas principais, aqui nós temos os modifiers, parte do non-pad, e tem bastante 9V, muito legal. Mas eu vou ver se eu monto esse KISSET no meu minivan que eu tenho aqui disponível, o único teclado que eu trouxe. Eu mostro pra vocês como ele fica, mas a princípio é bem bonito mesmo. Mas tem bastante, tem mais coisa aqui embaixo, ó. Realmente é bastante, bastante tecla. Não vou nem tentar organizar esse último aqui, deixar do jeito que tá, né. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ups! Legal? Aqui é o Andy. Esse aqui foi o KISSET, eu acredito que eu paguei 90 dólares nesse KISSET. Aqui tem um outro KISSET, esse aqui bem mais reduzido, é aquele translúcido, compartilhado com um teclado de 60%. Eu vou usar ele no meu N-PRO, né. Então você vê aqui. Ele não é muito bonito olhando assim, ele é mais bonito na hora que você coloca realmente ele no teclado, né. Ele deixa toda a luz passar. E finalmente eu comprei umas duas coisas aqui, bem, uma delas bem besta. Esse aqui é um super clean. Ele é tipo uma massa pra você... ele parece uma daquelas geleca que tinha no Brasil. Só que ela é bem consistente, assim. Então ela pega no teclado e tira qualquer sujeira que tem aqui, né. O site que eu comprei, não sei se vai dar pra ver aí na câmera, é esse aqui, ó. Flash Quark. Eles mandaram um selinho, vale bem bacana. Vamos ver aqui o que que tem aqui dentro. Então tem... E eu comprei também esses pezinhos, ó. Pra colocar em teclado, porque o meu Minivan veio sem. E eu acho que ele é bem no tamanho compatível com o Minivan. Aí eles mandaram... Isso aqui... Ah, é um brindezinho, ó. Uma canetinha. Bem simples, mas bem legal, né. Um brinde bacana. Mandaram o adesivo deles, da Flash Quark. Aí. Tá. E mandaram também... Esse limpador de teclado aqui. Chamado Super Clean. Vou até abrir ele pra vocês verem como é que é. Tá? Então ele é como se fosse uma geleca mesmo. Só que ele absorve qualquer tipo de sujeira e ele não se desprende tão fácil, tá? Se você usar ele inteiro assim. Eles têm até um vídeo depois no YouTube que mostra bem isso. Beleza? Então pessoal, só fazendo um apanhado geral aqui. Das coisas que eu comprei. Vocês podem ver aqui o... O Q7 do trem foi R$95. O Q7 translúcido foi R$35. Os pezinhos pra teclado foram R$3. O limpador de teclado R$5. Tá? E chegando no Brasil eu devo fazer um review mais completo desses Q7 todos, né? E postar aqui pra vocês. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.